Sinto refletir O pesar que sentiu O primeiro de nós Quando no jardim Esperava por Deus Ao ocaso do sol Bem ali Bem ali Onde é o meu lugar É ali onde eu quero estar Bem ali Bem ali Onde é o meu lugar É ali onde eu quero morar E quando o sol Deixando a noite nascer Sinto vontade Bem ali Onde é o meu lugar É ali onde eu quero morar É ali onde eu quero morar É ali onde eu quero morar Bem ali Onde eu quero morar Bem ali Bem ali Bem ali Onde é o meu lugar É ali onde eu quero morar Bem ali Bem ali Bem ali Bem ali Onde é o meu lugar É ali É ali onde eu quero morar É ali onde eu quero morar É ali onde eu quero morar É ali onde eu quero morar